Chegue para lá Fá de uma vez Não quero pensar No que você fez Você me deixou Tristifiquei Você voltou Não perdoei Vai embora daqui Vai embora daqui Quero ficar só Quero encontrar outro alguém Isso não se faz a ninguém Não, não, não Isso não se faz a ninguém Chegue para lá Fá de uma vez Não quero pensar No que você fez Você me deixou Tristifiquei Tristifiquei Você voltou Não perdoei Vai embora daqui Vai embora daqui Quero ficar só Quero ficar só Quero encontrar outro alguém Isso não se faz a ninguém Não, não, não Isso não se faz a ninguém Ua, 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 ua Você me deixou, tristifiquei Você voltou, não perdoei Vai embora daqui, vai embora daqui Quero ficar só, quero ficar só Quero encontrar outro alguém Isso não se faz a ninguém, não, não, não Isso não se faz a ninguém, não, não Isso não se faz a ninguém